Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeita à apreciação do plenário, sobre a mesa, requerimento do deputado Lecon Franco, solicitando que seja apreciado em último lugar o projeto de lei complementar número 28 de 2019. Em votação, requerimento do senhor deputado e deputada que aprova, permaneça como se encontra, aprovado. A seguir, nós vamos apreciar o projeto de lei número 1.073, 2015, acrescenta artigos à lei 13.772, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o registro e divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade no Estado. Autor do deputado Sargento Rodrigues, tem que ter uma situação que tem que ser explicada, em reunião anterior, foi concedida vista do parecer que conclui pela rejeição reunião do projeto ao deputado Elita Arquim. O relator seria o deputado Fernando Pacheco. Pode fazer um acordo com o Fernando? Continue em discussão, parecer. Eu estava pensando... Senhor presidente, eu solicito a suspensão da reunião para alguns minutos para entendimento. Estão suspensos o nosso trabalho para entendimento. Por enquanto, estão suspensos o nosso trabalho. Pode começar com o Fernando para chegar no acordo. Não havendo, nós encerramos a discussão e vamos colocar em votação o projeto. Senhores deputados, a deputada Laura Serrana é presente, que estejam de acordo com o parecer, queiram permanecer como se encontram. Rejeitado o parecer. Desígnio novo relator, deputado Gleickon Frank. Eu indago o deputado se ele acha que está em condições de emitir seu parecer ou quer algum prazo. Senhor presidente, solicito o prazo regimental. Projeto de lei nº 3.318, 2016, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a instituir a caderneta da mulher e das outras providências. Autor, deputado Ione Pinheiro. Relator, deputada Laura Serrana. Eu pergunto se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Pois não. A palavra é a deputada Laura Serrana. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.318, 2016, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. A proposição de lei em epígrafe de autoria da deputada Ione Pinheiro autoriza o Poder Executivo a instituir a caderneta da mulher e das outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça em análise preliminar concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Já a Comissão de Saúde opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo nº 1 da comissão que antecedeu. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102.7 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise pretende autorizar o Poder Executivo a instituir a caderneta da mulher, com vistas a servir de instrumento de controle e acompanhamento pessoal dos exames de prevenção ao câncer e doenças sexualmente transmissíveis, dentre outras, de adoção obrigatória em todo o sistema de saúde vinculado ao Estado. A unidade de saúde, no entanto, deverá manter uma ficha de acompanhamento com os mesmos dados constantes na caderneta, que servirá para a formação de um banco de dados e adotar procedimento eletrônico seguro para facilitar o arquivo e manuseio das informações. Por fim, o projeto versa que, implantado o modelo da caderneta da mulher, o poder público o ampliará também para a saúde do homem. Na justificação da matéria, a autora destacou que a referida caderneta vem favorecer o diagnóstico precoce, acompanhamento e tratamento, tornando-se uma estratégia eficaz de promoção da saúde e da cidadania. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvices a tramitação da proposição na forma original e concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Segundo ela, a Constituição da República dispõe no seu artigo 24, inciso 12, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde. Já o artigo 196 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Com relação à reserva de iniciativa, o artigo 66 da Constituição do Estado não inclui a matéria entre as enumeradas como privativas dos chefes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. É de se inferir, portanto, que a míngua de disposição constitucional, em sentido contrário, é permitida a qualquer parlamentar a iniciativa da proposição em análise. A Comissão de Saúde, em sua análise de mérito, lembrou que há particularidades que justifiquem a atenção especial à saúde das mulheres, a exemplo da gravidez e do parto. Além dessas circunstâncias, a Comissão destacou que as mulheres são as principais vítimas de violência sexual, física e psicológica, além da desigualdade de tratamento de gênero. Por isso, já existem ações de saúde voltadas às mulheres no âmbito do sistema público de saúde, como a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, no âmbito da qual o Ministério da Saúde publicou documentos semelhantes, como as cadernetas da gestante, de saúde da criança, da pessoa idosa e do adolescente. Dessa forma, e no intuito de aprimorar os objetivos do projeto, a Comissão opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, por sua vez, considerou a proposição meritória e oportuna e destacou que, abre aspas, a disponibilização às pacientes de documento ou caderneta com informações e orientações relacionadas à sua saúde, favorecerá a disseminação do conhecimento de especificidades e cuidados inerentes à saúde da mulher, podendo também contribuir para a prevenção de doenças e, em última análise, para a potencialização dos atendimentos. E, suposto, opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Saúde. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o escopo desta comissão cumpre destacar que a implementação das medidas previstas no projeto não geram despesas aos cofres públicos. Após as análises e os aperfeiçoamentos realizados pelas comissões anteriores, a proposição determina que o Estado priorize a criação da caderneta de saúde da mulher, em articulação com as secretarias municipais, a qual deverá ser distribuída gratuitamente às mulheres nas unidades básicas de saúde. Dessa forma, o Estado poderá avaliar o momento fiscal oportuno para a confecção e distribuição das cadernetas, orientado pelos objetivos e diretrizes dispostos no projeto. Por isso, consideramos que o projeto deve prosperar nesta casa. Conclusão, ante o exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei nº 3.318, de 2016, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Saúde. É esse o parecer. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir o parecer, encerra-se a discussão em votação o parecer do projeto de lei nº 3.318, de 2016. Em votação. Srs. deputados e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos, aguardando a decisão da outra comissão, que é a Comissão de Administração Pública, que está avaliando esse mesmo projeto. Então, estão suspensos o nosso trabalho. A comissão, alguma matéria, é ser tratada. Não havendo cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros à próxima reunião, amanhã, às 10 horas, e também um extraordinário às 10h15, com finalidade de apreciar o projeto de lei 292, barra 2015. Determino a lavratura da ata, encerramos o trabalho e agradecemos a presença de todos. Muito obrigado.